Olá Loaders, tá no ar o Multiverso, hoje a gente tem muita coisa pra falar com vocês, a gente vai falar de The Mandalorian, vai falar de Mulher Maravilha, vamos falar das novidades que estão vindo por aí e muito mais. Ai, 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 essa semana foi muito crocante pra cultura pop, estamos muito empolgados em tê-los vocês aqui conosco e assim, sexta-feira estamos os três, temos pessoas que vão sentar aqui com a gente pra discutir tudo isso e você sabe, você pode participar nas nossas redes sociais, vai lá, arroba Multiverso 52X, é o Twitter desse glorioso programa. Vamos fazer o Instagram do programa também e vai lá na hashtag, né Fábio? Exato, vai na hashtag, vem comigo, vem comigo, eu quero que você venha comigo, eu quero falar com você, tus que estás aí em caças, eu não sei mais como jogar verbo em português claramente, mas vamos conversar, vamos falar, vamos trocar uma ideia, tá aqui com o nosso boneco aqui na frente, hashtag Multiverso Loading, fala aqui suas dúvidas, curiosidades, comentários, dicas amorosas, aqui ó, já fiquei sabendo que a dica da mãozinha deu certo, o que? Comentaram outro, Fernanda Pineda falou, não sigam as dicas do Fábio, ele não manja, alguém seguiu e hoje ele encontrou o amor da vida dela. Ah, não acredito, isso aí é mentira, tudo mentira. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Eu tenho aqui ó, eu tenho o conhecimento, tô disposto a partilhar com você, então manda sua dúvida, seu comentário, vem falar com a gente, hashtag Multiverso Loading. E Fernanda Pineda, recebemos o Boninho brasileiro aí mais uma vez? É isso mesmo, olha só, eu tô aqui o quê? Com o neném no colo, tá arracando o neném no colo. É assim, eu tô sem emocional pra fazer esse programa, eu não tô brincando, eu já chorei logo cedo assistindo o episódio final de The Mandalorian da segunda temporada, a gente vai discutir a série hoje, vai debater um pouco da série, mas fique tranquilo, não vai ter spoiler, então você pode acompanhar à vontade aí, por favor, e também o quê? Com o nosso convidado mais que especial, com o chefe, Claudio Prandoni, tudo bom? Tudo ótimo, Fê. Você tá bem? O seu emocional tá bacana depois desse final? Porque o meu não tá, eu tô muito apegada, eu tô assim ó, eu não tenho nem palavras. É, assim, por fora estão funcionando, mas por dentro é um casco vazio. Meu Deus. Porque fiquei abalado. Ficou abalado. Premi na base. Ai, ai, ai. Deixa eu te parabenizar primeiro por vir a caráter, não é mesmo? Foi. A Fernanda veio como já? De baby Yoda, maravilhoso, a gente chama assim ainda mesmo sabendo que não é, tá? Saia com amor no coração e eu tenho um aviso pra você, querido Padawan, que você tá em casa e ainda não assistiu o último episódio de Star Wars, na verdade de The Mandalorian. Fique longe do Twitter. Fique longe. Aquele, o trending topic hoje, você vai ver uma coisa, não clica, não clica, porque eu cliquei e aí eu tive que assistir o episódio logo em seguida porque tomei o spoiler. Fique longe, mas fique perto pra falar com a gente, né? Então, mas só não clica no trending topic, só não clica no trending topic. Exato, olha, hoje é um dia pra você não ver trending topics, evita a coisa, porque o spoiler é pesado, mas hashtag é multiverso molding, vai hashtagando como se você não vê esse amanhã, porque aí pode, aí tá liberado. É. Ó, antes da gente começar a falar justamente de The Mandalorian, vamos falar um pouquinho das notícias do dia? Vamos lá. Vou até pôr o nenê aqui rapidinho, tá? Daqui a pouco eu te dou colinho de novo, pode ficar tipo... Vamos lá, ó.